Oi gente! No vídeo de hoje vou contar pra vocês algumas coisas que eu não faria se eu tivesse me casando hoje. O meu sonho é que na época do meu casamento alguém tivesse sentado do meu lado ou tivesse feito um vídeo como esse que eu tô fazendo aqui pra vocês compartilhando as experiências boas e ruins do casamento, especialmente aquelas que não deram muito certo. E é isso então que eu vou fazer aqui pra vocês. A primeira coisa que eu não faria seria centralizar tudo como eu fiz. Eu sou uma pessoa que tem uma extrema dificuldade de delegar as tarefas, especialmente quando essas tarefas são ligadas ao seu próprio casamento. Na época eu morava fora de BH, eu tava morando em Brasília, então eu preparei e organizei todo o meu casamento à distância. E isso já é muito difícil, até quem tá por perto dos fornecedores pra marcar as reuniões já é tudo muito complicado, estressante. Imagina pra quem tá longe, pra quem tá fora. Então, eu poderia muito bem ter passado isso pra minha mãe, pra uma amiga, pra minha irmã, pra me ajudar mesmo nessa divisão de tarefas, mas eu simplesmente não conseguia, eu queria ver tudo, os mínimos detalhes. Mesmo tendo um cerimonial desde o início, que é muito válido, que eu acho que todo mundo tem que ter, facilita muito o nosso trabalho, mas ainda assim, nada como o olho do dono, né? Então, assim, os mínimos detalhes, eu ia lá, eu tinha que conversar, eu tinha que fechar, às vezes pechinchar. Então, assim, isso era extremamente desgastante, especialmente porque o fato de você morar fora, você aproveita os finais de semana, feriados pra vir. Só que finais de semana, feriados pra fornecedor de casamento, é quando eles estão trabalhando, eles estão ocupados. Então, normalmente, eles marcam reuniões em dias de semana. Dias de semana eu tava lá trabalhando. Então, assim, essa parte foi bem estressante, se fosse pra passar por hoje, eu relaxaria um pouco mais e delegaria um pouco mais as tarefas. Outra coisa que eu não faria no meu casamento hoje, era deixar de comer no dia da festa. Eu sei que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, mas pra quem tá chegando agora no canal, isso merece ser frisado. No dia do meu casamento, eu não consegui comer nada, absolutamente nada, nem mesmo água. O resultado é, na hora da cerimônia, eu achei que eu fosse desmaiar, comecei a sentir uma tonteira, uma fraqueza, comecei a suar frio. Foi um super desconforto, não durou muito tempo, mas o suficiente pra me deixar super preocupada e com medo da festa acabar ali. Então, um conselho que eu dou é, coma, mas coma ainda que seja forçado. Pode ser um suco, uma fruta ou mesmo uma refeição mais leve. Não pode deixar de comer como eu fiz. Outro ponto bem importante é que eu seria bem mais enxuta com as fotos. Aquelas fotos que a gente tira logo depois da cerimônia, né, antes mesmo de começar a festa, pelo menos pra gente, pros noivos, eu lembro direitinho de passar listas e listas pra minha fotógrafa. Ah, eu quero nessa ordem, mulheres na frente, homens não sei o que. Isso é uma pura bobagem, a gente perde um tempo danado ali, ao invés de estar ali aproveitando a festa. Lógico, as fotos são importantes, especialmente pra um álbum bem bonito, bem feito. É, com certeza é muito importante. Mas eu acho que tem um meio termo que dá pra gente enxugar, deixar aquelas manias, assim, de muito detalhe, como eu sou, muito minuciosa, muito detalhista de lado, que a gente vai ter um resultado legal da mesma forma. Então, assim, fotos ok, mas não perder muito tempo com aquilo. E eu perdi muito tempo com aquilo e não faria isso de novo. Outra coisa que me incomodou um pouco, depois que passou, eu percebi que eu queria fazer diferente, eu até confesso que eu nem sei como seria fazer isso diferente, mas eu coloco aqui pra vocês, pra vocês pensarem, pro caso de vocês, é passar horas e horas cumprimentando as pessoas. Tem gente que nem faz isso, tem gente que chega lá, coloca o microfone e fala, ó, gente, quem quiser pode vir me cumprimentar, vem aqui pra festa de dança, vamos dançar. Mas no nosso caso, particularmente, isso não era possível. Primeiro porque a família do meu noivo, na época, do meu marido, é toda de fora, todinha de fora, praticamente ninguém de BH. Então as pessoas estavam aqui por nossa causa, como que a gente não ia, né, fazer uma espécie de recepção, cumprimentar mesmo as pessoas. E os nossos colegas de trabalho também eram, a gente trabalhava no mesmo lugar, na época que foi onde até a gente se conheceu, eram todos de Brasília, todos do mesmo lugar e muita gente veio. Então, assim, especialmente com pessoas de fora, é difícil a gente não passar cumprimentando. Então, eu também confesso que eu não sei como seria fazer diferente ou conseguir um meio termo, mas eu coloco aí pra vocês pensarem e tentarem achar uma solução nesse caso. Outra coisa que eu fiz, que eu buscaria fazer diferente se eu casasse hoje, seria não fazer uma festa num lugar onde a pista de dança fosse separada do local da festa, do salão em si. A verdade é que eu casei num lugar que eu fazia muita questão de casar, era um sonho casar lá, desde que eu conheci o lugar. Na época, eu fui feliz, assim, mas hoje eu percebo que é muito mais legal quando uma festa tem a pista de dança no meio do salão. Acho que fica mais animada, as pessoas participam da festa como um todo, não tem aquela separação, né? Então, eu acho que essa é uma dica válida pras pessoas, né, pras noivinhas e os noivos aí pensarem nisso pra sua festa. Finalmente, o meu último conselho, eu falei, né, que a grande maioria das coisas do meu casamento eu realmente amei. Então, assim, foram poucas coisas que eu não gostei que eu faria novamente. Esse último item, né, esse último conselho que eu tenho pra passar pra vocês é sobre aquela tal da prorrogação da festa. Você sabe, normalmente a gente fecha uma festa pra 6 horas ou 8 horas, claro que isso pode ser mudado, mas normalmente a regra é assim. Aquela hora extra que a gente fica tentado a pagar ali, ela é extremamente cara, ela não é proporcional ao valor que a gente paga pra festa. No meu caso específico, a gente decidiu pagar, só que eu acho que é uma pura bobagem. Primeiro porque, naquele momento final da festa, já tem bêbado, uns gatos pingados, já quase todo mundo já foi embora. Acaba que até uma analogia que eu costumo fazer é o seguinte, quando a gente vai num restaurante e come um prato maravilhoso, quando a gente vai repetir, se a gente gostou tanto e quer repetir, quando a gente vai provar, não tem mais aquele mesmo sabor. Então, eu acho legal ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu acho bobagem pagar pela prorrogação da festa, ficaria extremamente satisfeita se fosse hoje com uma festa de duração de 6 horas, com certeza. Bom, gente, eu espero que a minha experiência seja válida pra vocês, compartilhem com as noivinhas e futuras noivinhas que vocês conheçam e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho